Você já ouviu falar no chá de mulungu? Se você está buscando formas naturais para reduzir o estresse e controlar a pressão alta, talvez tenha encontrado a solução que faltava. O mulungu é uma planta pouco conhecida, mas com propriedades incríveis que podem transformar a sua saúde e bem-estar. Neste vídeo, vamos falar sobre todos os benefícios desse chá poderoso, como ele atua no corpo e ainda ensinar como preparar essa bebida que pode ser uma grande aliada no combate ao estresse e à hipertensão. A medicina natural é um campo que muitas pessoas têm redescoberto recentemente. Entre os chás e ervas que se destacam, o mulungu tem ganhado espaço devido aos seus efeitos impressionantes. Além de ajudar a reduzir a ansiedade e o nervosismo, ele pode ser uma boa opção para quem está sempre em busca de equilíbrio emocional. E não se trata apenas de uma solução rápida. É algo que pode ser incorporado na rotina para trazer mais tranquilidade a longo prazo. Outro ponto que chama atenção é a questão da pressão arterial. Para quem sofre com a hipertensão, o controle natural da pressão é essencial. Com o chá de mulungu, além do alívio emocional, você também pode sentir os efeitos físicos positivos. No mundo moderno, onde o estresse constante eleva os níveis de pressão, um chá como esse pode ser exatamente o que você precisa para manter a saúde sob controle de forma simples e eficaz. Fique por aqui, pois ao final deste vídeo, você estará mais informado sobre o mulungu e pronto para experimentar o chá em sua rotina. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre vida saudável e emagrecimento que trazemos sempre com muito carinho para te ajudar a alcançar seus objetivos. Sua saúde é a nossa prioridade, e trazer dicas naturais como essa é uma maneira de te apoiar no caminho para uma vida mais equilibrada e saudável. A pressão alta, ou hipertensão, é um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, muitas vezes de forma silenciosa. O que nem todos sabem é que há alternativas naturais que podem ajudar no controle dessa condição. O mulungu se destaca entre essas opções, oferecendo uma abordagem mais suave e menos invasiva para quem busca reduzir a pressão arterial sem recorrer imediatamente a medicamentos tradicionais. Ao conhecer melhor essa planta, você poderá avaliar como integrá-la ao seu cotidiano de maneira segura e eficaz. Além disso, em tempos de tanto estresse e agitação, encontrar formas de relaxar se torna cada vez mais importante. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para dormir ou relaxar após um dia cheio de responsabilidades e cobranças. É aí que o mulungu pode ser uma grande ajuda, proporcionando um efeito calmante que ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e a ter uma noite de sono mais tranquila e restauradora. Se você sofre de insônia ou sente que precisa de uma ajuda extra para desacelerar a mente, o chá de mulungu pode ser uma excelente escolha. O mais interessante sobre o mulungu é que ele é uma planta versátil, com diversos usos e aplicações. Além de ser utilizado em forma de chá, ele pode ser encontrado em cápsulas ou extratos, o que facilita ainda mais sua inclusão na rotina de quem busca melhorar a saúde de forma natural. No entanto, o chá é a forma mais tradicional e acessível de consumir o mulungu, e é por isso que estamos aqui para te ensinar como prepará-lo de maneira simples e eficaz. Se você é alguém que gosta de explorar o poder das plantas medicinais, o mulungu certamente deve estar na sua lista. Muitas vezes, soluções naturais são negligenciadas em favor de medicamentos mais populares, mas plantas como o mulungu oferecem benefícios reais, sem os efeitos colaterais que muitos medicamentos podem causar. Ao tomar uma atitude proativa em relação à sua saúde, você está investindo no seu bem-estar a longo prazo, e o chá de mulungu pode ser um grande aliado nessa jornada. Então, antes de seguirmos para as propriedades e benefícios do chá de mulungu, aproveite para se inscrever no canal se ainda não o fez. Aqui, sempre trazemos conteúdos focados em melhorar sua saúde de maneira simples e natural. Se você gosta de dicas práticas e seguras para alcançar uma vida mais equilibrada, não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. Agora, vamos descobrir por que o chá de mulungu pode ser tão benéfico para sua saúde e como ele pode te ajudar a viver com mais tranquilidade e bem-estar. O mulungu, uma planta nativa do Brasil, tem sido amplamente utilizado na medicina popular há séculos devido às suas propriedades calmantes e relaxantes. O chá preparado com sua casca é reconhecido como um tranquilizante natural, atuando diretamente no sistema nervoso, o que ajuda a reduzir significativamente os níveis de estresse e ansiedade. Além disso, o mulungu é conhecido por proporcionar um sono mais tranquilo. Sendo recomendado para quem sofre de insônia ou distúrbios do sono, algo cada vez mais comum na sociedade atual. Muitas vezes, recorremos a medicamentos para aliviar o estresse, mas o mulungu é uma excelente opção natural. Ele contém alcaloides e flavonoides, compostos que exercem ação ansiolítica e sedativa no corpo, promovendo uma sensação de calma e tranquilidade. Estudos indicam que essa planta pode ser tão eficaz quanto alguns ansiolíticos farmacêuticos, mas sem os efeitos colaterais indesejados. Imagine poder relaxar após um dia intenso de trabalho apenas tomando uma xícara de chá, sem a necessidade de recorrer a medicamentos pesados. Além de ser uma opção natural, ele também ajuda a reduzir a dependência de remédios que podem causar efeitos colaterais a longo prazo. Outro grande benefício do mulungu é seu efeito sobre a hipertensão. O chá dessa planta atua como um vasodilatador, o que significa que ele ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo de sangue e, consequentemente, reduzindo a pressão arterial. Para quem sofre de pressão alta, esse efeito é crucial, pois previne problemas mais sérios como infartos, derrames e outros danos ao sistema cardiovascular. Se você já faz uso de medicamentos para controlar a pressão, o chá de mulungu pode ser um complemento valioso, desde que utilizado com moderação e sob supervisão médica. Você já se perguntou como seria conseguir equilibrar suas emoções, e ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde cardiovascular? Esse chá pode ser a resposta para isso. E agora, me conta, você já experimentou algum remédio natural para reduzir o estresse ou controlar a pressão alta? Deixe seu comentário e compartilhe a sua experiência. Vamos adorar saber mais sobre o que você já usou. Muitas pessoas acabam descobrindo novas soluções através das experiências de outros, e sua contribuição pode ser valiosa para a nossa comunidade. Outro fator interessante sobre o mulungu é que ele possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Isso significa que, além de ajudar a reduzir o estresse e a controlar a pressão alta, o mulungu também pode auxiliar na proteção do organismo contra inflamações e no combate aos radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce e pelo desenvolvimento de várias doenças crônicas. Ao consumir o chá regularmente, você estará contribuindo para a manutenção de uma boa saúde geral, prevenindo problemas que, muitas vezes, se desenvolvem de forma silenciosa e só apresentam sintomas quando já estão avançados. Agora que já vimos como o mulungu pode fazer uma grande diferença em nossa saúde, que tal aprender a preparar o chá de maneira simples e prática. Antes, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse momento e faça isso agora. Assim você acompanha todos os nossos vídeos e fica por dentro de mais dicas valiosas para melhorar sua saúde de forma natural. Afinal, sempre é bom ter alternativas naturais e eficientes para cuidar do corpo e da mente, sem precisar recorrer a métodos mais agressivos. Fazer o chá de mulungu é muito simples. Vou te explicar direitinho como preparar, como se estivesse te contando aqui, bem fácil. Você vai precisar de 4 a 6 gramas da casca do mulungu, que é a parte mais usada para fazer o chá. Se você comprar a planta em lojas de produtos naturais, vai ver que ela vem em pedaços, então não precisa se preocupar. Pegue uma panela e adicione 1 litro de água. Coloque para ferver e, quando a água estiver borbulhando, acrescente as cascas de mulungu. Deixe a mistura ferver por uns 10 a 15 minutos. É importante dar esse tempo para que todas as propriedades da planta sejam liberadas na água. Depois disso, desligue o fogo e deixe o chá descansar por uns 5 minutos, só para ele ficar morno e fácil de beber. Aí é só coar e pronto! Você pode tomar o chá ao longo do dia, dividindo em 2 ou 3 doses. Ah, e se preferir, pode guardar o chá na geladeira por até 24 horas. Não tem segredo e o sabor é bem suave, então não precisa adicionar adoçante, mas se quiser, um pouco de mel pode complementar bem. Agora, um aviso importante, o mulungu é muito eficaz, mas também potente. Então, é bom evitar consumir grandes quantidades. O ideal é não tomar mais do que 3 xícaras de chá por dia. Outra dica, sempre converse com o médico antes de começar a tomar o chá de forma regular, principalmente se você já estiver tomando medicamentos para pressão alta ou ansiedade. Isso garante que você aproveite os benefícios da planta sem riscos para sua saúde. Se você estiver buscando potencializar ainda mais o efeito calmante, pode combinar o chá de mulungu com outras ervas que também possuem propriedades relaxantes, como a camomila ou o maracujá. Essas misturas costumam ser bastante eficazes para ajudar na redução da ansiedade e garantir uma noite de sono tranquila. Só lembre-se de manter o consumo moderado, já que essas ervas também podem ter efeito sedativo. Além disso, é importante saber que o mulungu, por ser uma planta medicinal poderosa, pode causar sonolência em algumas pessoas. Portanto, se você for consumir o chá, o ideal é evitar atividades que exijam muita atenção, como dirigir ou operar máquinas pesadas. Aproveite o chá de mulungu como uma maneira de relaxar, preferencialmente à noite, quando você já estiver se preparando para descansar. O chá de mulungu é uma das maneiras mais naturais e eficazes de reduzir o estresse e controlar a pressão alta. Seus efeitos calmantes e vasodilatadores são amplamente reconhecidos. E, além disso, ele ainda pode trazer benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes, ajudando a proteger o corpo contra os danos dos radicais livres. Se você está procurando uma alternativa saudável e natural para ajudar a lidar com o estresse e a hipertensão, o mulungu pode ser uma excelente escolha. Esse chá não só contribui para o bem-estar mental, ajudando a acalmar e promover relaxamento, mas também tem um impacto direto na saúde física, especialmente no controle da pressão arterial. E não podemos esquecer das suas propriedades anti-inflamatórias, que tornam o consumo do chá ainda mais benéfico. Incorporar o mulungu na rotina pode ser o equilíbrio que faltava na sua vida. Agora que você já sabe como fazer o chá e conhece todos os benefícios dessa planta incrível, que tal compartilhar com a gente nos comentários como você pretende incluir o chá de mulungu na sua rotina? E se já usa ou pretende experimentar, não esqueça de nos contar suas impressões. Isso ajuda muito a comunidade a descobrir novas formas de cuidar da saúde de maneira natural e eficaz. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre vida saudável e dicas naturais para melhorar sua qualidade de vida.